Fala galera bacana! Estamos aí para mais um vídeo aula e nessa vídeo aula de hoje eu quero te ensinar aí como faz um panfleto político, tá? Um folheto, na realidade vai ser um folhetinho daquele de 10x14, 10x15 por aí, tá? Então eu vou te ensinar aqui como criar um bem simples. Seguinte, vamos criar um novo documento, para isso eu vou vir aqui no menu arquivo, novo ou a tecla de atalho Ctrl N. Aqui em largura você vai colocar 100, tá? E aqui você vai colocar 140, você pode colocar 142 por 102, tá? Então, colocar aqui 102 por 142. Número de página 1, resolução de renderização 300 dpi, Um monte de cor eu vou deixar em CMYK e dar um OK aqui. Eu vou colocar aqui, ó, é... Snake01. Então, dar um OK e vai criar aqui para a gente formato do documento. Em seguida eu vou clicar duas vezes aqui nessa linha, ó. E vou desmarcar essa opção, mostrar a borda de página. Dar um OK. Ótimo. Feito isso, eu vou clicar duas vezes aqui na ferramenta retângulo. Cliquei duas vezes, vai me aparecer aqui essa margem. E o que eu vou fazer aqui? Vou adicionar a minha primeira cor. A primeira cor que eu vou adicionar aqui é essa cor aqui, ó. Então você pode dar um print aí e pegar essa cor, tá? Em seguida eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui a ferramenta elipse. Vou criar uma elipse um pouco oval assim, ó. Aqui mais ou menos. Então não tem bem um tamanho não. Vou criar ela mais ou menos aqui. Vou fazer o seguinte antes. Antes nós vamos criar aqui uma régua, tá? Então eu vou criar uma régua e depois eu crio a minha elipse. Então eu vou pegar aqui, vou apertar a tecla D. Vou vir aqui no papel gráfico e vou colocar aqui 4 por 15. 4 por 15 e vou colocar aqui, ó. Clico aqui, apareceu escrito nó. Eu clico, arrasto e solto aqui, ó. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Vou vir aqui em objetos e marcar gerenciador de objetos. Então marcando essa opção vai aparecer aqui pra você o gerenciador de objetos, ó. Você clica aqui nesse grupo de objetos e arrasta pra cá, ó. Pra linhas guias. Então ótimo. Feito isso, clico duas vezes nessa caixinha azul e coloco uma cor mais clara aqui, ó. Um verde aqui. Então dou uma ok, uma mais visível, né. E vou bloquear escadeado aqui, ó. Então sempre que eu quiser tornar isso invisível, eu... Ó, invisível, eu venho aqui nessa opção aqui, exibir diretriz e oculto. Beleza? Então agora eu vou fazer aqui, é... A minha elipse um pouco oval, né, como eu tinha dito. Então vai ficar mais ou menos assim. Vou colocar ela aqui nessa posição aqui, ó. Deixa eu pegar aqui e colocar o contorno branco e... Deixa eu aumentar um pouco. E aqui eu vou rotacionar ela, ó. Um pouquinho assim, ó. Deixando ela um pouco maior de um lado. Então vai ficar mais ou menos assim. Vamos posicionar ela aqui melhor, né. Ó, vou diminuir aqui. Trago um pouco mais pra cá, ó. Então, forma... Vamos lá, aumentar isso aqui um pouco. Posso inclinar aqui um pouquinho. Então vamos fazer mais ou menos isso aqui. Eu vou ocultar aqui as diretrizes e vou pegar a ferramenta... É... Preenchimento inteligente. Seleciono ela aqui, ó. Ferramenta Preenchimento inteligente. Venho aqui e clico aqui, ó. Então, ótimo. O que é que eu vou fazer? Pego essa elipse aqui. Dou uma espelhada nela aqui, ó. Tá vendo aí? E posso... Fazer isso aqui, ó. Esticar ela aqui um pouco. Então, mais ou menos isso aqui. Vamos aqui abrir a diretriz novamente. É... Mais ou menos aqui assim, ó. Vamos deixar mais ou menos nessa posição aqui. E vamos agora fazer o seguinte. Aumentar só um pouquinho aqui. Vou pegar aqui... A ferramenta Preenchimento inteligente. Vou... Ó... Aqui embaixo e vou clicar aqui, ó. Pronto. Agora, vamos excluir essa elipse que tá aqui pra fora. Ó... Deletei ela. Na parte de baixo, eu vou colocar aqui esse amarelo aqui, ó. Lá meio laranjado, né? Então, essa parte de cima, eu vou colocar esse azul mais escurão aqui, ó. Esse azul do fundo, eu vou apertar a tecla G. E vou vir aqui em Preenchimento de fonte. Preenchimento de fonte elíptico. Venho aqui no centro e coloco essa cor mais clara. E agora eu posso até aumentar isso aqui um pouco mais. Mais ou menos isso aqui. Eu vou fechar um pouquinho. Porque é melhor eu levar isso aqui pra cima aqui, ó. Então, ó. Fazer mais ou menos isso aqui, ó. Vou pegar aqui o nosso político, né? E vou arrastar pra cá, ó. E vou posicionar ele aqui. Então, agora, eu vou mandar ele pro fundo com o Ctrl P e G em Down. E vou agora diminuir ele aqui, ó. Ó, podemos trazer ele aqui um pouco mais pra baixo. E deixar mais ou menos aqui nessa posição. Nesse aqui de dentro. Nós vamos, esse aqui, esse é o objeto aqui. Eu vou apertar a tecla G. E vou vir em Preenchimento de fonte. Preenchimento de fonte elíptico. E aqui, eu vou colocar esse outro azul aqui, ó. Então, vai ficar mais ou menos assim. Beleza? E o que é que nós vamos fazer aqui agora? Vou colocar assim, ó. Melhor. Vamos colocar aqui. Melhor. Design. Não, vamos colocar... Vamos colocar, voltar pra política aqui. Deixa eu ver aqui. A serviço. A serviço... Não, a serviço... Colocar um a serviço do povo, mas... Vamos colocar assim. É... Ele... Agora eu fiquei perdido numa frase aqui, viu? Nem sei de uma frase política aqui. Então, vamos colocar assim. A serviço do povo mesmo. A serviço... Do povo. Vamos colocar a serviço do povo. Colocar aqui. É difícil frase aqui pra política, viu? Então, vou colocar aqui. E vou diminuir aqui um pouco. Aproximar um pouquinho mais aqui. Não tanto. Vamos aqui. E vou aqui mudar a fonte. Vamos colocar uma... Arial. Vou colocar um Arial negrito aqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó. Isso. Pra centralizar, pressiono Shift, seleciono o fundo aqui e aperto a tecla C. Centralizou. Aqui embaixo, eu vou colocar aqui o número desse candidato aqui. Vamos colocar 32,900. Vou aumentar e vamos colocar uma fonte aqui. Vamos ver se a gente acha uma fonte bacana aqui. aqui na... Aqui na... Deixa eu aumentar aqui um pouco. Não. 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 Vamos colocar esse aqui, hein? Vamos colocar essa Impact aqui mesmo. Eu vou aumentar ela aqui um pouco, ó. Vou colocar aqui e juntar aqui um pouquinho mais. Então, mais ou menos aqui. Vamos colocar aqui, ó. O nome do nosso candidato. Alecrim Snake. Então, tá aí. Alecrim Snake. Vou colocar aqui de branco e colocar uma Arial negrito. Negrito não. Vamos colocar uma Arial um pouco... Vamos colocar Arial Black. Aqui, ó. Isso. Como ela é um pouquinho achatada, vamos juntar ela aqui assim. Beleza? E colocar ela mais ou menos aqui. Agora, eu vou descer isso aqui um pouco mais. Vou centralizar isso aqui, ó. Pressionei Shift. Selecionei a parte amarela. Apertei a tecla C. Pronto. Centralizou. Aqui, ó. Se você achar que tá muito curvado, você pode pegar a ferramenta Fórmula. Vim aqui nesse nó e com o Ctrl pressionado você levantar ele um pouquinho aqui. Beleza? Excluir esse nó aqui, ó. Pra dar uma... Pra voltinha ali acompanhar, né? Então, olha lá. Ó. Então, Alecrim Snake. Pode aumentar isso aqui um pouco mais. Pegar a ferramenta Fórmula. Juntar isso aqui um pouco, ó. Vamos centralizar aqui novamente. E ótimo. Aqui embaixo, vou pegar essa mesma fonte e vou escrever... É... É... Vou colocar aqui... Inscreva-se no canal. Só pra você... Isso aqui mesmo é só pra você ver aí como distribui mais ou menos, tá? Então, ó. Vou juntar aqui um pouquinho. E vamos colocar aqui embaixo. Ótimo. É... Vou trazer isso aqui um pouco mais pra baixo. Isso aqui também, ó. Então, vou deixar aqui mais ou menos esses dois juntos aqui. E agora eu vou fazer o seguinte. Vamos agora abrir aqui a grade pra gente visualizar. Então, tá beleza. As posições corretas. Deixa eu ver aqui em cima. Tá massa. E aqui agora eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui, ó. Na realidade eu vou criar um texto qualquer aqui. É... Aqui, você pode colocar numeração de tiragem. Colocar de branco. Diminuir aqui. Vou rotacionar aqui. E colocar aqui, ó. Beleza. E aqui eu vou colocar o nome do canal. Canal... Canal... Core Snake. E aqui. Beleza. Acho que aqui ainda pode ser... Um pouco menor. Que nós podemos diminuir isso aqui um pouco mais, ó. E a frase ficou até... Virada, né? Ficou virada aqui, ó. Então, deixa eu espelhar assim. Pronto. Viramos o negócio todo. Isso. Só virar pra fora. Vamos deixar assim, ó. Isso. Então, vou diminuir um pouco mais. Isso. Acho que seis. Tá bom. Aumentar só um pouquinho. E, da mesma forma, aqui, o mesmo valor eu vou colocar nesse daqui, ó. Ótimo. Pra que os dois fiquem mais ou menos do mesmo tamanho. Ó, na mesma posição. Vou agrupar os dois. Ctrl G. Pressiono Shift. Seleciono o fundo e aperto a tecla C. Então, ele agora é a linha aí na horizontal. Beleza? Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Achei, ficou bem bacana, né? Se você quiser, pode subir aqui um pouco. Beleza. Bem legal. Simples demais, mas bem interessante. Pra vocês verem como é que eu faço aqueles negócios, ó. Aquelas apresentações. Agrupei. Ctrl G. Dou um Ctrl C. Ctrl V. Venho em Bitmaps. Convertei em Bitmaps. Né? Dou um OK. Deixa eu converter aqui em Bitmaps para apresentação. Com a cor RGB. Dou um OK. Vou diminuir aqui com o Shift, ó. Diminuir com o Shift. Venho em Bitmaps. Desfocar. Desfocagem gaussiana. Dou um OK. Trago pra cá. Mando pro fundo com Ctrl End. Ctrl C e Ctrl V. Trago pra cá. Mando pro fundo com Ctrl End. Vou diminuir aqui um pouco. Pressiono o Shift. Seleciono os dois. Ctrl G. Agora eu pressiono o Shift. Seleciono aqui a parte de cima. E aperto a tecla C. Então, é mais ou menos assim que eu faço. Beleza? Só que aqui eu coloco uma sombra aqui, ó. Deixa eu vir aqui e buscar uma sombra pra você ver como funciona. Sombra. Sombra. Com corte. E eu vou escolher uma aqui. Bem simples pra você ver como fica. Eu vou escolher essa daqui, ó. Então, ela vai estar um pouco grande. Porque a resolução delas são boas. E vou dar uma diminuída aqui, ó. Posicionar aqui. Ó. Mando pro fundo. Trago pra frente, pra cá, pra baixo. Olha lá. E aqui, pressiono o Shift. Vou centralizar agora. Centralizei. Se eu quiser deixar ela sobrando daquele jeito ali, eu posso. Posso diminuir mais, ó. 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 A ideia dessa fonte aqui é que ela fica ali, né. Tampando a parte branca. E... Aqui ela é menor. Beleza? Então, ela é mais ou menos assim. Se eu quiser puxar um pouco pra fora aqui, ó. Pra sombra ficar mais realçada, eu posso. Então, olha aí. Bacana demais, não fica? Lindão. Então, é isso, galera. Muito obrigado pela atenção. E agradeço muito vocês aí. Um forte abraço. Um ótimo final de semana. Não sei o que é que você vai estar assistindo esse vídeo. Mas pra vocês que estão assistindo hoje, na data da postagem. Um bom final de semana pra vocês. E... É... Vou fazer mais panfletos aí. Político. Mais folhetos. Essas coisas políticas. E se você quer que o seu nome apareça. Esse aqui ficou... Realmente muito feio. E muito errado, né. Mas a ideia aí é abrir o caminho pra outros. Aqui, ó. Ficou... É... Não, até que não ficou virado. Não. Ficou legal. É... Mas a ideia é abrir caminho pra outros. E se você quiser ter o seu nome aí, comente aí embaixo aí. Eu quero meu nome ou... Sei lá. Só comente. Tá? Deixe seu like e compartilhe o vídeo aí. Beleza? E até a próxima. Um forte abraço. Fui! Fui!